É do Corinthians, é de Romero. Romero é o cara do momento no ataque corintiano. Mas ah, se não fosse a Rose, esposa do técnico Tite, a história seria outra. Mas para entender essa improvável união entre os três, é importante, antes, conhecer a trajetória de Romero no Corinthians. O paraguaio chegou em junho de 2014 cercado de expectativa. Com Mano Menezes, foi titular em 13 jogos. No ano seguinte, com o Tite, ele perdeu espaço. Em algumas ocasiões, não era sequer escolhido para os treinos coletivos. Treinava sozinho e era o principal alvo de críticas da torcida. Em nenhum momento, enquanto ele treinava separado, ele fez corpo mole, deixou de treinar. Então, é um cara muito profissional. É raro que tu veja jogadores assim, porque ele é um cara bem comprometido. Pouco aproveitado, Romero quase deixou o Corinthians. Tinha uma proposta. O empresário falou, mas eu falei para ele, para ficar, porque eu queria virar tudo isso que estava acontecendo comigo. A oportunidade para virar esse jogo veio de onde ninguém imaginava. Um conselho que Tite recebeu da esposa Rose. Ela olhou para mim e disse assim, não desiste de nenhum deles. Dá atenção a eles todos. Falando mais especificamente do Romero. A chance para Romero veio de surpresa. No dia 22 de novembro do ano passado, no Clássico, contra o São Paulo. A gente não se concentrou nesse dia. Estava aí com a minha família. E aí ele falou para mim que ia jogar e falei, vou aproveitar essa oportunidade. E ele foi o cara da goleada sobre o São Paulo por 6 a 1. E vai partindo o time do Corinthians com o Romero. Fez dois gols e foi saudado pela torcida. Foi um jogo que ninguém vai esquecer, porque ficou para a história. Ele fez um grande jogo. Para mim foi o melhor, sem dúvida. Jogou muito. De repente ele acertou a posição dele, que não é jogar como centroavante, na frente, mas pelas pontas, porque ele é um cara rápido, ágil. Na entrevista coletiva depois do Clássico, Rose apareceu de surpresa. Em troca, ganhou do marido um beijo e um abraço, como num gesto de agradecimento pelo voto de confiança que pediu para Romero. Além da ajudinha da Rose, Romero encontrou forças num livro, que conta histórias vitoriosas de treinadores de futebol. É esse aqui, ó, que tem a apresentação do próprio Tite. O técnico deu um exemplar para cada jogador. E adivinha quem foi o primeiro a receber? Ele deu presente um livro que ajudou muito, bastante para mim. O livro falava de muita coisa, de lutar, de sempre acreditar. Então, ele foi um homem que ajudou muito para mim. Agora, ele não quer desperdiçar a segunda chance que recebeu. E nos primeiros jogos do ano, uma coisa já ficou clara. A confiança de Tite. Romero é o artilheiro do time na temporada com quatro gols. Dois no torneio da Flórida. E dois no Paulistão. O último, quinta-feira passada, contra o Capivariano. O Romero trabalhou um ano inteiro. O Romero apostou nele, disse, eu não quero sair, quero ficar aqui porque tem, e acredito, no potencial de evolução. E ficou trabalhando, 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 trabalhando. E quando deu a oportunidade, foi lá e mostrou. Mas ele sabe como é importante ouvir muito, ainda mais quando a voz vem de casa.